O que eles estão falando no vlog, vocês nunca vão saber O que eles estão falando neste momento Porque a edição, meu amor, a edição é uma loucura Bom, dado esse início de vlog, vocês... Vocês tem noção de como vai ser o vlog da viagem inteira, entendeu? Então é isso, gente, estamos todos reunidos aqui com essa galerinha fenomenal Não tá toda a trupe aqui Bebemos já uns negocinho legal Tá aqui assim, ó Só quero ver a cara dos Ubers quando chegarem aqui Viver essa quantidade de mala Estamos indo para o aeroporto Tô com a pele bem cagada aqui Só uma observação É voltar assim, péssima Olha isso, meu Deus do céu Estamos indo para a Califórnia Todo mundo agora sim E veja bem que o pessoal tá preparado aqui, ó Nível profissional Tô aqui tentando fazer esse negócio ligado Vocês já seguem este rapaz? Senhor viajante cervejeiro Que, ó, arrobinha aqui na tela Sigam aí Olha lá, galera, essa é a melhor indicação, hein? E no caso, agora eu tô afim de comprar um negócio desse Entretanto, não sei o quanto... O quão viável... O quão viável é eu, tipo... Porque a gente bebe Aí você pode beber e andar assim... Ah, entendi A galinha, se você puser a câmera na cabeça da galinha Você movimenta a galinha, ela faz assim, ó E fica, que nem essa parada aí Tá, e o quão viável é colocar a câmera na cabeça da galinha? Ah, cara, não sei Acabamos de incluir um rolê no orçamento Entretanto, eu não sei o quão viável é Ficar gravando vlog no trem com esse negócio Dá trabalho um pouquinho, mas vale a pena Tipo assim, pô, chamando a atenção do... Ah, entendi Pouca atenção, né? Gente, malas despachadas Estou indo eu e minhas espinhas Embarcar Vamos fazer uma escala em LA Vocês estão vendo isso, olha, ó Já virou as costas, foi Eu ia falar, menino fresno vai com a gente Pois mostro E aí, fez bom voo? Ótimo voo Fez bom voo, Júlia? Razoável, foi bom E aí, menino do Fredo, foi bom Eu não tô me intervindo Não? Nunca mais me enganou nela Te deu nóia para uma paranoiazinha? Deu paranoia Você olhava para o horizonte assim? Não, que era uma asa Olhava para a asa E deu paniquinha E você, Jairito? É... Aqui, ó, esquina do hotel Tem uma MAC Uma Sephora Uma Urban World Theater Sim, estamos muito bem localizados Não, ia ser meu parceiro de compra Eu já tô sentindo que não vai mais Chegou um momento que eu fiquei sozinha no rolê Porque uma galera queria ir beber Outra galera queria turistate A gente quer se encontrar com seus amigos Daqui Eu falei, mas eu quero fazer minhas compras A gente só tem essa tarde para isso Então assim Ok O cara Ok E assim Eu nesse momento estou na Na Foursquare De São Francisco Então, tipo, tem tudo aqui Eu tô indo na No Walgreens É farmácia Tem, tipo, Forever aqui Tem Michael Kors Bloomingdale Ross Dr. Margens Tudo Max, Efor Tudo Tudo, tudo, tudo Então eu falei Cara, com a internet Com bateria no celular A gente se vira E aqui é tipo um supermercado Tem de tudo De comida A, tipo, tudo Tudo Eu não sei se eu venho com a internet Uma expectativa Muito Tipo, muito alta Mas eu tô achando tudo muito caro Eu esperava, tipo, comprar as coisas Por, sei lá Quatro dólares Três dólares Mas tá tudo, tipo, doze Então, por enquanto Tô me focando em só numa cinquilharia Nada de muita maquiagem Eu acho que só peguei um corretivo Primeira missão Farmácia concluída Me achei super contida Porque assim, é aquela coisa, sabe? Quem Quem converte não se diverte Mas eu não consigo não converter Apenas Então 135 dólares Já tá, tipo, quatrocentos reais Cheguei no quarto Tava indo pra Sephora E pra Mac Que fica, tipo, na quadra do hotel Tô muito cansada Dei muito Mas eu tava com tanta coisa Porque eu acabei comprando Que não tava no planejado Mas acabei comprando um Dr. Martins Ai, tão lindo E assim, faltava uma hora Em tese pra liberar o quarto Aí eu falei Já que é na quadra do hotel Não custa eu ir lá ver Se liberou Porque se liberou Eu deixo as compras Tomo meu banho Porque eu tô me sentindo mal Fedida, nojenta E aí vou pra Mac Pra Sephora Tranquila Ainda com duas horas Pra fazer compras E funcionou, então Oh Thank you God Minhas comprenhas Agora com muito Muito, muito Mais dignidade Só não passei Nenhuma make na cara Porque, né Vou pra Mac Vou pra Sephora Então vou testar coisas Mas, ai Meu cabelo que tava suado Vixe, uma roupa legal Agora sim Definitivamente Eu não sei Por onde começar a olhar, gente É real Eu não sei Testei uma basezinha Da Dior Os Transfelizes Alegres e Saltitães Com Uma cestinha Que vai dar, assim Tipo O meu rim Por um acaso Vim na Sephora E tem plus size Então Ó Essa jaqueta De couro Por 30 dólares Não interessa Comprinhas Pro Gabriel Também garantidas Vou falar Os acessórios Da área Masculina Da H&M É muito mais legais Peguei anel E óculos Pra mim E assim Já foi o orçamento Tá Ainda bem que Só tinha essa tarde De compras De compras Mesmo Porque É pra onde eu saio Que? Porque Meu Deus do céu Socorro Agora então Chegou o momento De beber Estamos indo Com a galera Com a galera De Lagunitas Aqui da Califórnia E vamos ver Alguns beres parceiros Ver cerveja Já passamos Por um momento Blogueira Passamos por um momento Consumo Agora bora beber Segura Essa trupe Andando Por São Tem mais metade Talvez É Tem mais uma Uma trupe Pra cá Acredito que depois Do terceiro Quarto bar Talvez a caminhadinha Não seja Mais tão tranquila Entendeu? Me convidam Pra um rolê cervejeiro E eu tô caminhando A 15 minutos Ladeira acima Rolê cervejeiro Não rolê de sedentário Entendeu? Segunda Parada Lago Neta IPA E Vamos ver Lago Neta Lago Neta Vai lá garoto Propaganda Lagunitas Lagunitas Uma das cervejas Mais bonitas Ai meu Como é que é o nome Dessa sopinha Gente É tipo Um abraço Experimentem Quando tiverem A oportunidade É manteiga Creme de leite E manteiga E creme de leite E bichinhos Os carros E bichinhos Os carros Nossa E bacon E bacon No melhor estilo Surf and Surf Chegaram ostras Aqui pra mesa inteira Festival De frutos do mar E agora O prato principal Massa com Mexiões Pega aqui a dica Do nosso amigo filho Gastronômico Arranca o mexilhão E taca o negócio fora Isso ai minha gente Depois come só pasta Mexilhão ou marisquinho Como você gosta Marisquinho Marisquinho Agora são Umas 20 pras 10 E a galera Quis Ir direto Pra Pro bar Falei Ah cara Tô bem Quero caminha Essa cama me chama Principalmente depois De tantas horas de avião Dormindo sentada Compactada Acabei desopacando Isso daqui tava tomado As compras tão aqui Uma bagunça Ó Lindo Eles é um sonho E amanhã a gente tem que sair 7h30 E eu vou acordar Umas 6h30 Tanto pra me arrumar Quanto pra Botar tudo dentro da mala Se for ver Eu não comprei tanta coisa Em questão de volume Tipo Não vai ocupar muito espaço Se esse foi o único dia de compras Agora o que eu vou comprar Vai ser sim Na cervejaria Tipo Cerveja E Gifts Camisetas E coisas E bonés E blá 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 E a caminho de Petaluma Conseguimos fazer uma parada aqui na Golden Gate Apenas apreciem essa vista Junto comigo Chegamos Lá bonitas Yeah Agora sim Welcome to the Lá bonitas Welcome to the Lá bonitas Que a gente precisa sobreviver Até o último dia da viagem Chegou Chegou os nossos pratos aqui no almoço Aqui ó Essa lá se chama Petaluma Frango Bacon Mix de folhas Ovinhos Pediu um Hamburger Foi uma típica refeição americana Maravilhosa Com hambúrguer Com a salada americana Que tipo Consegue ser uma bomba Apesar de ser uma salada Que o que né Edson Tem o que na salada Tem bacon Muito bacon Muito bacon Frango Queijo Ovo E um molinho Molinho Ótimo E aí só pra dar aquela quebrada Tem umas folhinhas verdes E um tomate Exatamente Pra decorar Maravilhoso 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 Olha que quarto mais fofinho aqui em Petaluma Gente O banheiro Eu estou apaixonada Hello Muito lindinho Muito, muito, muito E Encomendas Que linda Pacata Cidade de Petaluma Bora fazer uma tatuagem Gente Eu super topo Super topo Tu super topa Super topo O que é aquele outro bichinho Tu sabe Lula também A perninha É Lula Tudo lula Tudo lula Ok Não Ah, todo o que está arrasando no italiano Minestrone Gente, que restaurante mais maravilhoso Sério A gente está impactado Apaixonado Hopes Aqui em Petaluma Quem vier Por favor, hein Gente, juro Veio um Estranho Aí veio uma salada Aí veio já uma massa E aí veio mais isso Assim Essa galera sabe É, tudo bem sabe Comer Depois de comer Até não dar mais Vamos dar uma caminhadinha Pela pacata cidade de Petaluma Ah, tu está muito lindo Como faz? Achei campo bom a cara de Petaluma Jojo, assume meu vlog Aonde estamos? Eu não sei Estamos de esperança Vamos para a cidade de Petaluma Com a barriga muito cheia Muito cheia Muito cheia Então a gente está caminhando Para ver se desce Quando a gente atravessou a cidade A barriga segue cheia Porque a cidade tem duas quadras A gente achou várias coisas legais Olha esse mevedorzinho Ah, não dá para ver nada No que eu estou gravando Acredita em mim Ele é bem bonito Muita coisinha Tipo, antiga Olha essa tina aí, mano De cavalgueiro De cavalgueiro Dos pampas gaúchos É, total Mas que barbaridade, guri E está aberto, gente Vamos lá gastar nossos doll Eu tenho o poder de transformar um quarto bonitinho Em uma zona Gente, sério Eu revirei o quarto Procurando o controle do ar-condicionário Porque eu estava muito calmo Essa merda fica na parede Estou pelada Porque, né, eu chego Aqui as compra Ai, eu chego Eu não sou obrigada a nada Olha que massa Esse negócio Pro pé que eu comprei Enfim Poucas máscaras faciais Coisas do Gabriel Ai, como a vida pode ser bela O último dia de viagem As carinhas já são as mais diversas Entre cansados Entre aqueles que não se acostumaram com o fuso horário E eu pleníssima que dormi mais de seis horas seguidas E hoje vai ser o dia de imersão cultural E eu não sei o quanto eu vou filmar Porque eu não sei o estado que eu vou ficar, entendeu? É a experiência que eles chamam de dip Toma um cafezinho O que é que é tipo um chafé, entendeu? Estou no nome da fábrica para o quê? Blood Marys Está animada para os Blood Marys, Lívia? Estou animada para os Blood Marys Hum, acho que teve edição de Lúpulo Na abraçagem Gente, cheguei assim De onde o Joe só falou assim Nunca te dei nada Um bacon O melhor presente que eu já ganhei nessa vida Se liguem neste Café da Manhã Com Blood Marys Tacos Aqui no Loft O bar só para funcionários Café da Manhã Prove, prove o taco E nos dê o feedback aqui no vídeo Um burrito, sorry Eu fui crente no molinho achando que era uma guaca É tipo pura pimenta Está me ardendo agora a gengiva Tem batata Tem batata e carne Gente, eu estou tipo assim Arrotando fogo Porque na inocência Desta criança O molinho verde O verdinho era guacamole Mas era ralapenho Agora está me ardendo assim Tipo a boca, a gengiva Entendeu? É esse bus que vai nos levar para o rolê Que amor! Gente, e essas casinhas? Servia para vocês uma casinha dessa com essa vista? Eu não quero mais nada Servia para o tio Lucas? Eu não quero mais nada Ó Ficara bem feliz Gente, a gente chegou numa Tipo uma fazenda de ostras Entendeu? Estou aqui acompanhada Cerveja É meio dia E eu já bebi cerveja Whisky Ah, tudo bem Agora, gente É que a gente está aqui Assentado com essa vista Entendeu? Fazendo aqui um Queijos e frutas Então São Coisas que São inexplicáveis Gente, vocês tem noção disso? Vocês estão ligados nisso? Eu estou meio em choque ainda Entendeu? Eu estou meio em choque Meu Pega essa cidade Eu nem sei onde a gente está Na real Você tem noção de onde a gente está? Eu não faço ideia Entretanto Achei fantástico Gente, olha a vibe Que doce Olha aqui demais Essas caixinhas Tipo De lunch Tem Doritinhos Ah, na verdade Uma batatinha Um sanduba Ou um Um falo Não é o taco É o outro Enfim Não lembro Um biscoitinho Super gostoso Olha as coisas que está saindo no fundo do meu vlog É uma natureza que dá muito tesão, cara Não, mas isso você falou aqui que transava com árvore Acho que foi aqui que o Jason matou uma galera Gente, olha isso Vocês estão acreditando? Daqui a pouco vai aparecer um urso Paramos para apreciar um pouco a vista E conhecer a história desse mal Tudo é lindo Tudo tão lindo Quase uma da manhã E eu acho que eu estou chegando a algum lugar Ai, minha calcinha Essa daqui é a roupa que eu vou usar amanhã Ai, meu Deus Não posso parecer nua no espelho Finalmente estou conseguindo chegar a algum lugar Assim, de perspectiva De finalizar essa mala E fechar essa mala Deixar pronto Meu Deus E eu estou toda queimada A gente foi na praia A gente almoçou no sol Tudo E assim Socorro Eu estou torrada Nossa, vai ficar toda seca Do avião já Coloquei na minha bolsa Tipo lip balm Esprezinho para o rosto Enfim Socorro Socorro, socorro Estou toda brilhosa que eu passei uma máscara Já estreando de comprinhas Que os avocaram Chegou o dia de ir embora Agora é dez para seis Não, opa Quase sete Estou bem louca Dez para seis Dez para seis foi a hora que eu acordei Com as sete a gente está indo comer umas panquecas Com um monte de sérubo de mape Um monte de sérubo de mape E quem sabe Gastar um pouco mais de dinheiro no mercadinho Eu acho que eu não tenho mais como botar coisa na minha mala Só que Um milhão de refrigerantes E cerveja Devidamente alimentados E ou devidamente queimada do sol Agora Então vai começar oficialmente a saga de voltar para casa Socorro Já estamos no aeroporto Esperando o voo para Miami E eu estou muito queimada Achei bem ruim esse salgato que eu comprei Que droga Minha mala excedeu o peso Tive que abrir mala Tirar coisa Botar na mala do coleguinha Aí tive que comprar uma bolsa bem aleatória Bem ruim esse salgato Ai tive que comprar uma bolsa bem aleatória Para botar Ah, que entendeu Atrasados no aeroporto Muito atrasados no aeroporto Ser positivo? Ser positivo, exato Atrasados no aeroporto Mas vai dar tudo certo Então gente, não sei o que nós temos de vídeo hoje Porque tamanho rom Ranço do dia de hoje Nossa, eu estou assim Eu estou destruída Eu estou acabada Eu estou nojenta Eu estou suada Eu quero um banho Eu quero a minha casa Estou viajando desde ontem Às 8 horas da manhã Já deu 24 horas, sabe? E eu vou chegar às 8 horas da noite Então vou viajar tipo um dia e meio Sem descansar com mala, hein? Sabe? Enfim Estou no aeroporto Não sei se eu gravei para vocês Acho que não Porque, sei lá O meu voo era para chegar 8h20 Em Guarulhos E eu teria 10h50 Uma conexão Ia dar lindamente para ir Para a conexão Lá 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 Tudo certo Por motivos meteorológicos O avião não pôde pousar em São Paulo Teve que pousar no Rio A gente ficou uma hora e meia Parada dentro do avião Porque a gente não desembarcou E o avião voltou para São Paulo Perdemos a conexão E agora? E agora só às 5 horas da tarde Que vai chegar às 6h30 Quer até pegar mal Vamos lá Chegar em casa Entre 7h30 ou 8h da noite Vou encerrar o vlog da viagem por aqui? Acho que não Vou encerrar amanhã de banho tomado Bem humorado Descansado Porque eu vou dizer coisas lindas Porque a viagem foi maravilhosa A Lagunitas é maravilhosa Puta cervejaria foda pra caramba, sabe? Mas Por enquanto O ranço Perdura Então vou parar o vlog por aqui Antes eu vou falar de um produtinho Que tá me acompanhando na sua viagem Porque eu tô bem gripada E eu me queimei, né? Vocês viram Tô com o narizinho vermelho e tal Eu comprei isso daqui lá no aeroporto de São Francisco Everything Balm Orgânico É de uma marca local lá É credit free Enfim E ingredientes muito legais Tem tipo Óleo de jojoba Óleo de coco Lavanda Óleo essencial de lavanda Enfim, várias coisinhas E ele é tipo Everything Balm, entendeu? Ele é assim E aí O que eu fiz durante a viagem? Eu passei na testa Que tá queimada Eu passei aqui assim No narizinho Na boca Espalho assim Pra evitar que a pele descame Tô curtindo Aí passei inclusive Dentro assim Aqui no nariz Porque É século muito, né? Do voo E a gente Ficou um milhão de horas Acho que dentro de um voo Eu acho que rolou assim Tipo um paralelo De tempo Entramos num buraco negro E passamos dois meses Dentro de um avião Então tá Até amanhã Em casa Cheguei de volta Na verdade cheguei já tem uns dias Eu cheguei Já fui embora de novo E eu cheguei de novo Como é amor Lidar com essa vida? É meio solitário um pouco Ai que horror amor É com o bichinho É com o bichinho Ah, eu acho legal Eu acho legal que você vai viajar Faz essas coisas Então se diverte E eu fico aqui cuidando dos gatos Mas eu estou achando legal não Tá parecendo Ai que bonito Parece até uma estampa de uma roupa Você não vê que tem algum reflexo? É, não é tatone? Ah, é isso? Ai, que linda Então gente Finalizando o vlog Sem palavras Pra descrever essa semana Que passei Com a galera Da Lagunitas Na Califa Foi demais Sem palavras mesmo Em breve Lagunitas está chegando No Brasil E vai chegar Assim Em grande estilo E não posso ainda Falar muito sobre Mas vai ser demais 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 Vocês gostaram De ficar essa semana comigo? Eu amei gente A gente se vê no próximo vlog Que não vai ser na Califórnia O próximo Mas Seguimos forte aí Quem sabe em breve Não temos Outra press trip Outro rolê Vamos torcer que sim Que aí a gente traz uns vlogs Da hora pra vocês Senão sou eu Indo pra cervejaria E trabalhando A ver do computador mesmo Entendeu? Se for quarta A gente pede Beijo gente Até o próximo